Olá, gente! Eu completo 44 anos de trabalho na UFSC, como professor, como pesquisador e fazendo extensão universitária. É uma longa data. Além de professor, eu também fui secretário-geral da UFSC, Sindicato dos Professores Universitários, entre 1994 e 1996. Ali, nós completamos 20 anos de sindicato e, junto com dois professores de história, nós organizamos este livro, Luta e Resistência a UFSC 20 anos. Um belo trabalho mostrando como o sindicato aparece em 1975 e completa 20 anos em 1995. As lutas na defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. As greves. Olha, não fosse o sindicato, junto com os técnicos e os estudantes, esta universidade já estaria privatizada. Esse livro é maravilhoso. Luta de 20 anos. Eu também, quando estive no sindicato, ele completou 20 anos, eu fiquei encarregado de trazer intelectuais da América Latina e dos Estados Unidos para fazer esse grande debate. Foi maravilhoso. Veio James Petras, veio Heinz Dietrich Stephan, veio Luiz Javier Garrido, veio Atilio Boron, enfim, tanta gente boa. Também ocupei a presidência do Iela em 2010, 2011. Foi maravilhoso trabalhar aqui com a Elaine e a Raquel, na época, e organizamos as jornadas bolivarianas e todo o papel que o Iela desenvolve. Bom, também ocupei a direção da editora da Universidade Federal de Santa Catarina. Na direção da editora, eu procurei dar uma linha editorial mais latino-americana, saindo da Europa, e ela continua, e também busquei dar para a editora uma visibilidade externa, popularizando o livro, chegando a fazer as pessoas, o livro, através do projeto Livro na Praça, Ler para se Libertar. Enfim, foi uma vida dedicada a UFSC. Agora a lei manda que eu vá embora, e eu vou. E aqui, claro, meu contato com professores, professoras, técnicos, técnicas, estudantes, o principal. Porque a razão de ser de um professor é com os estudantes. E o maior título que um professor pode receber na carreira não é fazer dissertação, fazer tese, fazer pós-doutorado. É ser chamado de mestre pelos alunos. Modéstia à parte, muitos me chamam. Isso é o maior orgulho, isso é um galardão que eu carrego. Pablo Neruda dizia que a poesia, para ele, era fundamental. E ele carregava este dom da poesia como um galardão. E ninguém tiraria dele este dom. Pois bem, imitando o Neruda, eu digo, o título que os alunos me deram, ninguém me tira. E eu leio. Olha aqui o que eles dizem. Professor Valdir José Rampinelli, por haver semeado a rebeldia, a curiosidade intelectual e a consciência da pátria grande entre os estudantes de história da UFSC. Fechou, meus amigos, minhas amigas. Muito bem, eu quero aqui mostrar para vocês alguns dos livros que nós publicamos ao longo da nossa história. Não é fruto só da pesquisa minha, não. É fruto de grupos. Veja, este aqui se chama, no fio da navalha, crítica das reformas neoliberais de FHC. Ele foi organizado por mim e pelo Nildo e convidamos muitas pessoas. E um fato interessante, eu levei este livro para a livraria do aeroporto de Florianópolis para ser vendido. Quando entreguei para o livreiro, ele me disse, professor, Fernando Henrique Cardoso tem 80% de apoio popular, como é que vocês ousam fazer uma crítica a ele? Pois bem, três anos depois, eu levei um outro livro para ele. Os 500 anos, a conquista interminável. E quando eu cheguei, sabe o que ele me disse? Parece que vocês tinham razão. Este é um livro excepcional. Aqui está, por exemplo, Dom Pedro Casaldáliga. O Nildo e eu organizamos fazendo uma crítica aos 500 anos. Por que queriam fazer uma festa entre Portugal e Brasil? nada de festa, reflexão. Como diz Gregório Seltzer, não foi um encontro de duas culturas, foi um encontronaço. E Agostinho Cueva, criticando estas festas, dizia o seguinte, querem comemorar o encontro de 500 anos de europeus com os povos indígenas? Bom, talvez daqui a 500 anos queiram comemorar também o encontro dos judeus com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Teve mortos, mas houve um encontro. Já se passou tanto tempo, né? Olha aqui, os 500 anos. Ah, esta é a minha tese de doutorado. Maravilha. O título não é tão importante, mas o subtítulo, As Duas Faces da Moeda, e olha o subtítulo, As Contribuições de JK, Juscelino Kubitschek e Gilberto Freire ao Colonialismo Português. Nesta tese eu procuro destruir dois mitos. Não sei se consigo. Um, na política, JK, o simpático, apoiou o colonialismo. Outro, na teoria sociológica, Gilberto Freire, o homem de casa grande e sem sala, apoiou o colonialismo. Documentado. Nós tínhamos eleições para reitor na Universidade Federal de Santa Catarina e era uma vergonha. Aqui se fazia o que acontecia nos grotões do país. O Nildo foi três vezes candidato, nós apoiamos ele, e eu disse, vou denunciar estas eleições para a comunidade de Santa Catarina e para o Brasil, porque a UFSC envergonha o processo político e o processo democrático. E aí, então, olha aqui, o preço do voto. Os bastidores de uma eleição para reitor. Quando publicamos este livro no hall da reitoria, vendeu 209 exemplares, e o reitor, que tinha ganho a eleição, num jantar, no júri-reiro internacional, disse o seguinte, eu vou destruir o livro e quem organizou o livro. Eu fiquei esperando, porque nós íamos tirar várias edições, mas ficou por aí. Na eleição seguinte, o mesmo livro acrescentado, porque as eleições continuaram sujas. Olha, eu tenho um prazer muito grande, porque eu reuni essa equipe e, a partir desses dois livros, as eleições na UFSC ficaram um pouco mais democráticas. Essa foi a contribuição que nós damos, porque não deixamos pedra sobre pedra. E esse assunto virou assunto nacional. Tanto que quem prefacia os dois livros, um é o filósofo Roberto Romano e outro é o professor da PUC, Lúcio Flávio de Almeida. Ah, participei de uma eleição como diretor do CFH, meu centro. Foi um escândalo aquela eleição. Assim como se fazia na UFSC, se fez lá. E não deixei em branco. Junto com colegas, organizamos este livro, Universidade, da UFSC, a democracia ameaçada. E o CFH era considerado o centro mais democrático da UFSC. É que tem grupos que querem se perpetuar no poder. E vale tudo. Denunciei. Não perdi a oportunidade. Não me faltou medo. Está aqui, ó. Ah, e quando a UFSC completou 60 anos, se fez um livro laudatório. Esses livros que você vai numa empresa e eles te distribuem. Propagandeando a empresa. E o pior, organizado por uma professora do departamento de história, que devia ter o senso crítico. E juntou alunos e alunas. Que trabalho feio. Isso me irritou tanto que eu conversei com o Nildo e disse o seguinte. Vamos lançar um livro fazendo uma análise crítica sobre a função da universidade brasileira e latino-americana. E veja o que que saiu. Crítica razão acadêmica. Olha, reflexão sobre a universidade contemporânea. Está na terceira edição. Aquele livro morreu lá. O que tem vida vai. E continua sendo discutido aí Brasil afora, hein. Uma universidade, quando perde a possibilidade de fazer a crítica e a autocrítica, perde o juízo. E aí saiu o volume 2. Olha como rendeu. E saiu outro. Então virou coleção. Maravilha. Ah, eu também fui convidado para fazer comentários numa rádio. E fiz comentários durante seis anos da rádio Onda Jovem, de Forquilinha, lá perto de Criciúma. Uma rádio legal. Ela vai desde Imbituba até a fronteira com o Rio Grande do Sul. E toda semana eu fazia um comentário político. Maravilha. Falando sobre todos os assuntos. Sobre a guerra entre Israel e os palestinos. Sobre as mentiras da RBS. Sobre todos os assuntos. Tanto que, depois de seis anos, eu reuni os principais temas que eu comentava nesta rádio. Era um espaço de cinco minutos por semana. E saiu este livro. E foi muito legal, porque eu fui lançar o livro em Forquilinha. E aquelas pessoas que me escutavam foram no lançamento. Chegou uma senhora de 80 anos, me deu um abraço e disse Professor, eu lhe escuto toda terça-feira. Mas eu achava que o senhor era um homem muito velho. Eu não sei porquê. Aí, me buscou um jovem de 18 anos e disse Professor, eu lhe escuto toda terça-feira, às nove horas, em cima do meu trator. Trabalhava no plantio do arroz. Que maravilha. Eu senti uma alegria muito grande, porque eu tratei, nesses seis anos, de tudo, como eu falei. Até de socialismo. E, claro, muitos concordavam, outros discordavam, mas era o debate. Maravilha. E o dono da rádio disse o seguinte. Fale o que você quiser. E, realmente. Ah! Olha aqui, ó. História e poder, a reprodução das elites em Santa Catarina. Eu andava um dia, pela Praça 15 de novembro, com a minha filha de sete anos, a Camila. E ela me perguntou Pai, por que que aqui só tem estátua de gente rica? Uau! Aí, aquela pergunta ficou. E, depois, eu fui ver que era a mesma pergunta que o filho do Mark Bloch fez para ele. Papai, para que serve a história? Aí, fiz a conexão e respondi, não só para a Camila, mas para todas as pessoas grandes e pequenas. Por que que, em Santa Catarina, a elite se reproduz nos monumentos? É luta de classes nos monumentos. Esse livro ficou maravilhoso. Ah! Este livro, esses dois, aliás, são sobre revoluções, contra-revoluções e agitações políticas. É muito mais mérito da Daniele, da Rita e do George do que meu, porque eles é que organizaram mais esses livros. Mas são dois livros que tratam de todos os movimentos revolucionários havidos no mundo, principalmente no século XX. Um de 1900 a 1950 e outro de 1950 ao ano 2000. Revolução mexicana, Revolução cubana e por aí vai. Bom, eu fui padre. Hoje não sou mais. Hoje eu sou professor. E como padre, eu fui trabalhar em Imaruí, aqui perto de Santa Catarina, onde havia uma dinastia que comandava a região durante 100 anos. Opressão, dominação. Tudo o que esta oligarquia queria era a sua reprodução. E nós lá aplicamos a teologia da libertação. Pescadores, organização, emancipação, libertação, luta de classes. E saiu este livro, Evangelho e Manifesto, na religião e na política. Tanto que quem faz o prefácio é Leonardo Boff. E qual foi a nossa alegria? Em 1996, a dinastia caiu. Seguramente ajudamos a derrubar essa dinastia. É a religião comprometida com a emancipação. Bom, o menino que vê o mundo, confidência sobre os imigrantes italianos. Eu sou de Nova Veneza. Fui criado numa comunidade de italianos, ainda havia, e descendentes de italianos. E eu falava com meu avô em italiano, com os meus pais não tanto. E eu vivi nessa comunidade. E eu, depois de grande, fui analisar como é uma comunidade de italianos. Preconceituosos, racistas, machistas. Mataram os indígenas, exploraram os negros, discriminaram quem tinha sobrenome diferente. E eu, a partir da vivência de menino numa cidade tipicamente italiana, escrevi este livro fazendo uma crítica aos italianos, à minha raça. Por quê? Porque eles se consideram os construtores do mundo. E foram eles que cometeram o genocídio contra os indígenas, aqui em Santa Catarina, principalmente os xoclens. Certo? Então eu mostro aqui. Meu avô contava as histórias das orelhas penduradas. E também, como eu passei pelo seminário, eu escrevi os botões da batina. Os ex-padres e os padres e os seminaristas quiseram me matar. Porque eu mostrei neste livro o que é a contra-revolução da igreja no mundo, a partir da reforma, usando os seminários, massacrando sexualmente. Os pedófilos têm que ser condenados. Mas eu colocaria no banco dos réus quem os gerou. A instituição chamada igreja. Está aqui, ó. Por fim, o povoado é o último aonde eu falo de como vive um povoado no interior de Santa Catarina. E por que Santa Catarina hoje é ridicularizada no Brasil como um Estado fascista, nazista, de extrema-direita, que elege um governador ridículo, que elege deputados estaduais e federais vergonhosos. Aqui está a razão. São as comunidades europeias que aqui estão e o que elas defendem. Elas chegaram aqui com a camisa negra de Mussolini e com a suástica do Hitler. Bom, isto foram algumas obras que a gente publicou ao longo da carreira, além de artigos em revistas. E eu também publiquei muito artigo em jornal. Inclusive, eu calculo que cerca de 500. porque eu escrevia e não me importava se a revista era indexada, se não era indexada. Nunca trabalhei com os critérios de CAPS e CNPq. Trabalhei sempre com os critérios. Como chegar na população e como mudar a população. Esta é a função da universidade. E não ver se isto é A ou se isto é B. Se isto dá ponto ou se isto não dá ponto. Esta é a universidade medíocre. Aquela que pontua. Eu sempre estive na universidade ligada à população, ligada à emancipação, ligada à libertação. A universidade tem uma função fundamental na sua sociedade. Criar uma consciência crítica. A consciência crítica da nação. Se a universidade não realiza esse papel, a universidade está morta. Por isso é que a universidade deve ser esta bandeira que emancipa o seu povo. Que acaba com o capitalismo dependente. E que aponta para o socialismo. Terry Eglinton diz que a universidade, na sua essência, não pode ser capitalista. Obrigado.